Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou aluno do Instituto de Química da USP. Eu fiz iniciação científica no Departamento de Minas e Petróleo, lá no Laboratório de Caracterização Tecnológica, de 2021 a 2022. O título do meu projeto é Desenvolvimento de Método para Determinações Elementares em Matrizes Geológicas por ICP-OIS. Eu fui orientado pela professora doutora Karina Hussein e o meu trabalho foi encerrado em agosto de 2022. Este trabalho, então, utiliza a química analítica como seu principal ponto de partida para análise de controle de qualidade e poder oferecer um desenvolvimento de uma metodologia analítica para determinações elementares em amostras geológicas por ICP-OIS. Dessa forma, vai ser de suma importância fazer uma avaliação das melhores condições de preparo de amostra, avaliação também das condições instrumentais e espectrais. Então, para entendermos por que essa digestão se chama multiácida, nós observamos por meio desse fluxograma que ao longo de todas as etapas foram utilizados quatro ácidos diferentes, sendo o ácido nítrico na primeira etapa e outras duas misturas ácidas contendo ácido nítrico, florídrico e hiperclórico e uma outra mistura contendo ácido clorídrico e ácido nítrico. Com o auxílio desse fluxograma, nós podemos observar que a diferença crucial entre a digestão multiácida e a digestão por fusão é que na digestão multiácida nós utilizamos quatro ácidos diferentes e na digestão por fusão nós utilizamos um fundente, que é o tetraborato de sódio. Os resultados das curvas de calibração para cada um desses elementos na digestão multiácida são dados na tabela seguinte. Duas curvas foram preparadas para cada um desses elementos, uma curva alta e uma curva baixa. A curva alta vai de uma concentração de 1mg por litro a 50mg por litro, enquanto a curva baixa vai de 0,05mg por litro a 5mg por litro. Podemos ver um dado importante nessa tabela. Os coeficientes de correlação linear de cada uma dessas curvas se aproximam muito de 1, o que confere uma robustez muito boa para essa técnica. Na calibração por fusão, nós destacamos o seguinte resultado. Nós observamos que os coeficientes angulares para cada uma das curvas de cada um dos elementos são estritamente menores do que os coeficientes angulares para os mesmos elementos na calibração da digestão multiácida, o que confere à digestão multiácida uma sensibilidade maior do que a digestão por fusão. Para conferir confiabilidade aos nossos resultados e às nossas metodologias, nós preparamos um material de referência certificado. No caso desse material de referência, ele apresentou erros muito altos para a digestão multiácida, para elementos como cromo, titânio e zircônio, que são elementos que costumam se mostrar muito refratários em algumas análises. Para esse material de referência certificado, nós vemos que agora o cromo já não apresenta um erro percentual tão alto. Isso deve indicar que na digestão multiácida, o cromo a altas concentrações não gera resultados tão discrepantes do que são esperados. Na digestão por fusão, apenas o cromo continua dando problema. Os elementos titânio e zircônio agora apresentam erros baixíssimos, o que pode estar indicando que esses elementos abrem melhor na digestão por fusão, já que essa é uma digestão um pouco mais agressiva, por destruir toda a estrutura cristalina dos compostos. Novamente, para o cromo foi observado o mesmo comportamento observado na digestão multiácida, em que para concentrações mais altas, ele gera um erro menor. Então, para a nossa amostra X, nós temos os seguintes resultados. Olhamos para os valores de titânio e zircônio e podemos ver que as concentrações desses elementos na digestão por fusão geram resultados maiores do que resultados gerados pela digestão multiácida. O mesmo ocorre para o cromo. A amostra M é uma amostra retirada do primeiro solo contaminado pela tragédia de Mariana. E fazendo as mesmas análises que fizemos para a amostra X, nós chegamos exatamente às mesmas conclusões quanto a cada um desses analitos, principalmente os analitos refratários. Para fornecer confiabilidade aos nossos resultados e às nossas metodologias utilizadas, nós calculamos os limites de quantificação e detecção para cada uma dessas técnicas e para cada um dos elementos. E vemos que os valores para a fusão são muito maiores do que para a multiácida. Isso faz com que nós pensemos e acreditemos que a fusão tem uma sensibilidade menor do que a multiácida, como já concluímos anteriormente. As conclusões que nós chegamos são A digestão multiácida é muito boa para diversos elementos, exceto para elementos refratários, em que contamos, nesse caso, com o auxílio da digestão por fusão, que também, embora seja uma técnica excelente, acaba sendo uma técnica com a sensibilidade menor do que a digestão multiácida. Outro problema que nós encontramos ao longo das análises é que o cromo em baixas concentrações é muito problemático, tanto para a digestão multiácida quanto para a digestão por fusão. Por fim, podemos ver que erros muito pequenos foram observados ao longo dessa análise, o que confere também ao ICP-OES uma alta robustez. Essas são as referências do meu trabalho e eu agradeço por ter assistido a minha apresentação até o final. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.